Fala família, mas o Sepúlveda responde e claro que as damas em primeiro lugar Tio Chico sempre priorizando as damas, ladies first E como sempre digo, as garotas em primeiro lugar E a Raquel Cardoso me mandou um e-mail muito bonito, muito legal Fiquei muito feliz em ler esse e-mail, obrigado Raquel, muito carinhoso E eu gosto de ser tratado dessa forma mesmo, próximo, eu sou próximo de vocês, a ideia é essa mesmo E tá aqui, eu vou ler a pergunta da Raquel Cardoso O título é o seguinte, quero minha primeira moto, tirando dúvidas e buscando dicas Ela coloca aqui o seguinte Olá meu querido Chico Sepúlveda, desculpe o ar mais próximo Mas é que já vi tantos vídeos seus e você sempre conversa com seu público de uma forma tão bacana Que nos aproxima de você, me desculpa se pareceu muito chegado De forma alguma Raquel, adoro, tem que ser assim mesmo Nós somos uma família Antes de tudo, queria agradecer pelos vídeos, sempre muito instrutivos E pela clareza com a qual você expõe as características da moto E suas sensações e impressões quando a pilota Parabéns pelos vídeos e pela forma com que fala com o público É incrível para amantes das duas rodas, como eu, ter alguém como você Ajudando a aumentar esse amor a respeito da moto a cada dia Bem, vamos ao motivo deste e-mail Me chamo Raquel Mota, sou carioca Moro no Rio de Janeiro E aprendi a amar as motos com meu tio Zé Luiz, irmão do meu pai Eu tinha uns 4 a 5 anos E lembro do meu tio me colocando sentada no tanque da CB400 dele E aquele ronco me encantar Quando começou a andar Ela começou a andar Eu senti aquele vento no... a moto, né Eu senti aquele vento no cabelo, aquela sensação de liberdade Sabia que nada se igualaria àquela sensação O amor pelas duas rodas já havia me dominado Incrivelmente, nunca comprei uma moto Primeiro porque não tinha grana Depois porque todo mundo da família ficava me apurriando Falando de acidentes Agora, com os meus 38 anos Decidi que quero seguir meu sonho E voltar a me sentir como aquela criança Que experimentou a sensação de andar de moto Naquele tanque da CB400 do seu tio Então, há alguns dias Me inscrevi em um vídeo antigo seu Da Raul Ju Que eu ia comprar a minha primeira moto E que justamente é a Raul Ju Mas no estilo Café Racer Eu me lembro bem desse meio, tá Raquel? Me lembro É uma Raul Ju Uma Chopper Road No estilo Café Racer Customizada pela própria loja da Suzuki Acontece que o negócio não foi pra frente Eu fiquei sem minha moto Então, aumentei o leque de opções E hoje estou em um dilema Comprar uma moto mais barata E mais antiga E mandar customizar O que me acharia meu sonho Da primeira moto Mas o que levaria, né Eu acho que levaria O sonho da primeira moto Por mais cinco meses Até a mesma ficar pronta Ou esperar mais um tempo Que não sei quanto E adquirir a minha moto Do jeitinho que eu gosto Já adianto que estou vendo Algumas motos E tenho usado como critério A quilometragem Estado da moto E marcas conhecidas no mercado Então Esse estilo eu encontrei Uma IS Com 85 mil rodados Mas que está toda customizada Refeita e inteira O ano é 2008 Estou querendo comprar Essa moto Mas a questão permanece A seguinte Vale a pena comprar uma moto Para customizar em bom estado Ir andando com ela E depois customizar Ou comprar uma moto Já no estado Que eu queria Mais rodada Com um valor bem mais em conta E que eu posso pagar Enfim Eu tenho seis mil Para comprar minha moto E estou buscando algo Em torno disso Aqui no Rio de Janeiro Essa IS Está a 4.500 Já customizada Mas tenho visto Outras motos Em excelente estado Pelo mesmo valor Como outra IS 2015 Com quase 12 mil rodados Tem outras Intruders No mercado Mas como a galera Sabe que o pessoal Está comprando Para customizar O preço aqui no Rio de Janeiro Das Intruders Está sendo colocado Bem para cima da FIP Bem acima da FIP Será que me fez entender? Como você pode ver Meu caro Chico O Sepulveda São muitas questões Muito obrigado pela atenção Um grande abraço Raquel Mota Do Rio de Janeiro Meu beijo Para você Raquel Lembro muito bem Desse e-mail Tá E eu Vou responder tudo Entendi tudo Tá E além de mandar um beijo Para você Eu quero mandar um beijo Para todos Do Rio de Janeiro Eu falo do estado Do Rio de Janeiro Também da Da cidade do Rio Da região metropolitana Eu sei que eu tenho Muitos inscritos No Rio de Janeiro E eu sei que vocês Têm um carinho tremendo Por mim Como eu sempre digo Lá atrás No início do canal Os meus primeiros inscritos Aquela enxurrada De inscritos Era do Rio de Janeiro Então eu tenho Um carinho especial Pelo povo do Rio Que antes dos baianos Dos soteropolitanos Conhecerem o meu trabalho Vocês já Acreditaram E conheceram Tá bom? Raquel Vou responder tudo Toca Dia 6 de janeiro Feliz ano novo Pra todo mundo O ano começa hoje Segunda-feira 6 de janeiro Raquel Me lembro bem Daquele seu e-mail E de certa forma Eu fico feliz Que você não fez a compra E eu vou te explicar Por que Não porque eu não queira Que você Conquiste sua moto Do jeitinho Que você quer Mas Moto customizada A grande diversão Da moto customizada É que você Faça a customização Você deixa a moto Com a sua cara Se você comprasse a moto Sem estar customizada Já customizada No caso Prontinha Ela não teria Muito a sua cara Claro que ela teria Você teria uma moto Do seu gosto Que é a Café Racer Estilo Café Racer Mas ela não teria Sua cara Você não teria Aquela sensação De que você Montou a moto Mesmo sem você Meter a mão Claro você deixando Com o mecânico Mas você comprando Peça por peça Esculpindo a moto Deixando ela Do jeito que você gosta Colocando o retrovisor Que você gosta O banco que você gosta Pra deixá-la Customizada Ou seja Do jeito Do seu jeito Esse é o legal Da customização Das motocicletas E aí independe Do modelo Qualquer modelo Você pode customizar Claro que As motos Custom Ou Cruiser Você tem uma facilidade Maior Pra deixá-las Como essa aí Que é uma Acho que é uma Fat Bob Você tem mais Eu acho que é uma Fat Bob Você tem mais facilidade De deixá-la Customizada Mas vamos lá Você me falou Dessa moto Que não deu certo Não foi pra frente Você me falou Que tem uma Uma IES Customizada E aí em resumo O que que eu acho De você pegar uma moto Já customizada Pagando um pouco mais Por isso Ou pegar uma moto Toda original Pagando um valor Mais em conta E você vai Customizando Ou deixá-la Numa oficina Pra customizá-la Eu não sei Eu não sei se aí No Rio de Janeiro Já tem serviço De algumas empresas Que fazem a customização Eu não sei Não sei se foi esse O caso Que você quis dizer No seu No seu e-mail Mas eu vou te dar Essas duas opções Vou te dar duas opções Uma É que eu acho legal Sim Você comprar a moto Mais barata Toda original E se você tiver O suporte De uma empresa Que faça Customizações Eu acho massa Eu acho legal Porque a empresa Ela vai te dar Todo suporte Ou o estúdio De customização Vai te dar Todo suporte Vai te dar opções E aí você vai Montando a moto Com o pessoal Especializado Com a galera Que saiba fazer isso Ou mesmo que não seja Empresa Seja uma pessoa Seja uma pessoa física Que tenha esse Expertise De fazer customizações Em motocicletas Eu acho legal Pra caramba Mesmo que você Não tenha a moto Na hora Que você espere Mais um pouco E aí você primeiro Bota um banco Depois você bota um farol O bloco óptico Aí você vai mudando Ela aos pouquinhos Mas sem deixar de usá-la Tá? Eu acho que é importante Você ir utilizando A motocicleta E vai montando Ela aos pouquinhos E com o apoio De uma empresa Ou um customizador Especializado Uma pessoa que saiba Fazer isso Mas também Se não tiver Não fica aconrado Em você mesmo Ir comprando as peças E ir levando Pra um mecânico E ele vai colocando E aí eu vou te dar Exemplo do AliExpress O AliExpress tem Uma centena De opções De peças Pra você customizar A moto Vou te dar a dica Vai lá no AliExpress E coloca lá Na busca Moto Café Racer Você vai achar Uma centena De opções De peças Universais Ou seja Peça que pega Em todo tipo de moto Pra você deixar A tua moto Com cara de Café Racer Você vai achar Banco Você vai achar Retrovisor Você vai achar Bloco ótico Farol Velocímetro Tudo Tá? Lanternas traseiras Tem uma infinidade De coisas De opções Que dá pra você Comprar Mas a preços Muito Interessantes No AliExpress Então eu te dou Essa sugestão Essa primeira sugestão Eu não acho legal Você já comprar Uma moto Toda customizada Já pronta Aí é uma opinião Minha, tá? E aí não desmerecendo Quem vende moto Já prontinha Mas é a minha opinião Eu não compraria Porque eu prefiro Customizar a moto Eu prefiro ter Aquela sensação De que eu fiz Né? A moto tem a minha cara E também Porque eu não acho Que vale a pena O pessoal que customiza a moto Eles acabam vendendo Bem mais caro Fica bem mais salgado O preço E aí eu não acho legal Tá? Você vai pagar Aí numa moto Que vale 4 mil reais Você vai pagar 6 6 6.500 Vai ficar muito ruim Valeu Não fica legal Então eu acho Que fica muito caro O pessoal supervaloriza Uma moto Não acho justo Claro Tem um trabalho Tem todo Tem todo um trabalho Nisso Eu sei Mas eu particularmente Eu não compro Eu não faço isso Eu prefiro eu mesmo Ir montando E customizando a moto Eu mesmo Bom A segunda opção Que eu lhe dou É comprar Uma Chopper Road Compra uma Chopper Road Compra uma Chopper Zero Eu não sei se E assim É sua primeira moto Então O que eu posso te dizer Raquel É vamos devagar Vamos devagar Vamos devagar Raquel E como a gente fala Aqui na Bahia Apressado Come cru Então Devagar Devagar Não precisa ter pressa Para montar A tua moto customizada Quem Eu vou te dar Um exemplo De restauração Eu tive o Cajivão Eu tenho o Cajivão Uma moto De 25 anos Eu levei 4 anos Para deixar ela Pronta 4 anos E mesmo assim Ainda fiquei Mas Estou há um ano Sem a moto Porque deu um problema No amortecedor traseiro E é uma moto relíquia É uma moto que não fabrica mais É uma moto que Peças para achar É um parto Peças originais É muito difícil Tem que comprar lá na Europa Não é fácil Então você tem que ter paciência Eu fiquei esperando 4 anos E também por uma questão financeira Não foi só isso É disponibilidade do mecânico É financeiro São as peças É isso Então tem que ter paciência E no caso de você Que está começando Já querer a moto pronta E tudo mais E é a primeira moto Eu acho que Primeiro compra a moto Roda com a moto Seja ela É uma IS Que eu acho legal Você acha a IS baratinha É uma moto Muito robusta Mas muito robusta Palpa toda a obra É uma moto barata Uma moto que você acha A peça aí a rodo E é uma moto que Essas transformações De pra café racer Funcionam bem E a Chopper É uma moto que você vai comprar Mais zero Você vai comprar zero Você não vai ter problema E é uma moto muito recomendada Para iniciantes Então eu recomendo Que você faça Ou uma coisa De comprar a IS Usada Mais baratinha Mas muito cuidado Quando você comprar A moto usada Não compre sem levar Antes para o mecânico Fazer a avaliação Porque você pode Comprar uma bomba Uma moto muito antiga Não é regra Mas uma moto muito antiga Necessita de reparos Preventivos A gente não sabe Se o proprietário Cuidou da moto Ou simplesmente Fazia manutenção corretiva E usava a moto Então você tem que levar Para o mecânico Para ele avaliar E falar Raquel A moto está boa E Raquel Precisa trocar isso E isso Porque é moto antiga Vai precisar de manutenção Então antes de comprar Qualquer moto Usada Leve para o seu mecânico Fazer a avaliação Para ele poder te dizer Quanto você vai gastar Porque quando você Comprar uma moto usada Você já tem que trocar Todos os fluidos Você tem que trocar filtro O filtro de ar O filtro de óleo Fluidos Tem uma Uma Você vai ter que fazer Uma revisão Porque você não vai pegar Uma moto de uma pessoa Que você não sabe O que fez E vai rodar Você tem que fazer Já a revisão Beleza? E aí a segunda opção Que eu dou Que eu acho Uma opção mais sensata É comprar uma chopper usada Pegue esses seus Seus mil reais Financia Ou entra num consórcio Da chopper road E aí você dá o lance Você pega em Menos de dois meses Você pega a moto Com seis mil Você pega rapidinho Você entra no consórcio Já dá o lance No mesmo mês Ou no mês seguinte Eu não sei como é que é o esquema E aí você Já dá o lance Já leva a moto Porque com seis mil reais Você leva Você está dando mais de cinquenta por cento Do valor da moto Bem mais Sessenta E aí Você não vai ter dor de cabeça Você vai ter uma moto zero E aí você vai tendo a experiência De montar Fazer a customização De uma moto Que não vai lhe dar dor de cabeça Mecânica E você vai ter Sobrando dinheiro aí Pra poder pelo menos Comprar as peças E uma moto usada Você vai ter que fazer A manutenção preventiva Com mais atenção Porque é uma moto mais antiga É uma moto mais rodada Eu faria o seguinte Eu compraria a Chopper Zero Rodaria com ela Curtiria a moto original Até você se repor Financeiramente E aí no decorrer Da garantia dela Porque é um ano de garantia Da Chopper Você vai comprando as peças Vai comprando as peças Vai guardando Pra que você não perca a garantia Mas às vezes Nem perde Porque se você levar Algumas peças Pra customizar Direto na concessionária Às vezes a concessionária Faz a instalação E você não perde a garantia Isso é que é interessante Mas antes você tem que conversar Com o pessoal da concessionária Pra ver se eles permitem Eu nunca tive problema Sempre quando eu instalo Os meus acessórios Porque via de regra Se você instalar qualquer acessório Você perde a garantia Via de regra Mas quando você compra Instala Na concessionária Eles não tiram a garantia Eles carimbam Fazem o carimbo Lá da garantia Beleza Então você pode conversar Com a concessionária Que você comprou a moto Já explicar Que você quer customizar Quer colocar banco Quer fazer coisas Instalando lá na concessionária mesmo Então os caras duvidam Que eles queiram perder o cliente Que eles não façam isso Pra você E aí no decorrer do ano De 2020 Você vai comprando as peças Aos pouquinhos E vai rodando Com a tua chopper Afinal de contas É a tua primeira moto Então vamos devagar Passou a garantia Ou no decorrer da garantia Vai instalando as peças Vai customizando Aos pouquinhos Você vai ver Como vai ser mais divertido Você vai conhecendo a moto Rodando com a moto Curtindo a sua primeira moto E customizando Essa moto aos poucos Tá bom? Isso serve também Pra uma moto Usada Tá bom? Raquel Um beijo pra você Muito obrigado Pelo carinho É... O canal continua aberto Mas galera Deixa aí a opinião de vocês O que que Raquel Tem que fazer Raquel Leia os comentários A galera aqui É família É comunidade Todo mundo se ajuda Você vai ver como a galera Vai te dar várias opções Além da minha Eu sou uma voz aqui Junto a 80 mil Mais de 80 mil Beijo E até amanhã Valeu Raquel Obrigado pelo carinho Tchau, tchau Até amanhã